Tô feliz que a favela venceu Mas pensa por outro lado Toda vez que tô na rua Qualquer hora tá moiado Não é querendo criticar É que isso me assusta Toda vez que vou sair Eu trombo a vitrine na rua Segurança é muito bom Pra mim é essencial Protege a população Pra não ter vítima fatal Sempre em minhas orações Peço muita proteção Pra quando me enquadra Pedir só pra erguer a mão Não venha me criticar Só por causa da bermuda Do Kenner que tá no pé Ou por causa da minha lupa Nem vou citar as tatuagens Que vocês acham mal chato Nem sempre é um palhaço Muitas das vezes é frase Não nego eu sou assim Nem por isso eu sou bandido Sou um jovem trabalhador Meu sonho é ser bem sucedido Sem pisar em ninguém Como o Daleste cantava Foi assim que eu aprendi E passo pra todas quebradas Muitos pais amam chorar Por dar uns passos errados A minha quero sorrindo Com muito beijo e abraço Dou em busca dos meus sonhos E jamais vou desistir Faço de tudo pra ver Minha família feliz Mas calma, calma, calma Por favor, senhor Me dá uma atenção Nem todo mundo é bandido Nem todo mundo é ladrão Mas ouço o som da minha voz Essa é de coração Essa é de coração Eu só quero ser feliz E sempre canta esse refrão Mas calma, calma Por favor, senhor Me dá uma atenção Nem todo mundo é bandido Nem todo mundo é ladrão Mas ouço o som da minha voz Essa é de coração Eu só quero ser feliz E sempre canta esse refrão Eu só quero ser feliz Nesse louco mundão DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Toda vez que tô na rua Qualquer hora tá moiado Querendo criticar Tchau